Vamos meter pedra, beleza, hein? O pesão do primeiro muro tá aí, ó. O meu dourado. Tá caindo a foda, tá? É isso aí, galera. Vai, vai. Continua na filmadinha. Deixa só que a escape me filmando. Foi pra frente, né, menina? Mas não é na fase de cima, não, né, Daniel? Passa agora só pra trás de cima, né? Hebe 유que. Não é na fase de cima. roadster. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Regulando. Realizando a foda. Vamos lá. Algo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai lá. Tchau, tchau, tchau.